oi gente do youtube, antes de começar, é tem uma melissa falsa ai, uma vaquinha live conversando com a gente, ela disse certo, ó, o nome, pera ai, desculpa, de novo, ela disse certo, o sobrenome que eu vi aqui, pera, aqui, o sobrenome delas, é, jacobovic, ela disse certo, esse sobrenome, mas depois ela disse, mabovoc, ai, ela errou, né, ela, diz tudo certo, e a melissa, a melissa falsa, é essa aqui, essa marretinha aqui, é essa melissa falsa, é essa marretinha, aqui, ó, essa aqui, que tá se passando pela melissa, é essa menina aqui, e eu e a júlia, tamo aqui, escutando, eu vou falar, júlia, tô gravando, essa melissa falsa, eu acho que ela saiu, não, Ela saiu, ó, a júlia, assim, Então, gente, aqui, que vocês estão vendo, essa aqui, é a melissa falsa, Aquela não é a melissa falsa, não, é só uma alícia falsa, não, é só alguma alícia que entrou aí, ela nem tá sabendo de nada, Ah, e essa aqui, gente, a marretinha, a marretinha que eu vou mostrar pra vocês de novo, aqui ela é a Melissa, tá falando que é a Melissa do Planeta das Gêmeas e ela é falsa e tá se passando por ela. Eu, por favor, eu quero muito que o Planeta das Gêmeas veja isso aqui e reage e eu acho que eu também marco na descrição o nome delas e no comentário e até no título pra elas verem aqui essa Melissa falsa e o vídeo vai ficando por aqui. E tchau, tchau.